A CIDADE NO BRASIL 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 O preço, quem atribui É quem vende O valor, quem atribui É quem compra É totalmente diferente O cara fala Ah, eu quero ter um e-commerce Meu amigo, você sabe o que é logística? É Você tá preparado pra ter um back-end No seu site Pra administrar seu estoque Pra ver quanto tem Quanto vender Pra fazer a logística reversa Ah, tem que ter tudo isso É, são dois sites e um Um que o cliente vê O teu front-end E o que tu vai administrar Eu acho que tem um ponto interessante aqui Que eu acho Que eu trago um pouco da experiência Que eu já tive Antes de fundar a VIN Que foi o bonde cultural Juntei com quatro sócios Nós se empolgamos com a ideia De fazer um crowdfunding Pra trazer um evento pra cá Belém Que Belém é carente Que Belém não tem teatro Que Belém não tem show Que Belém não tem uma palestra Que a gente só tem em São Paulo Se empolgou com a ideia Vi um modelo de negócio já existente Que era o queremos.com.br Que era lá do Rio Falou, pô, dá pra dar que tá pra Belém Cara, empolgação nossa total Bora fazer o site Bora ver o que é fundamental ter E eu bati no planejamento, não bati? Fui bati no planejamento Mas nem negócio Não foi validado em 10 escala menor A gente apostou tudo Jogou alto Se desse certo Talvez eu estaria até lá hoje Ou ainda hoje estaria lá trabalhando Seria um ponto fora da curva, né? Porque a gente sabe que... É, mas aí que tá também, né? Essa parte do filme quando vai começar já É fundamental o cara tirar Executar E executar isso em micro escala E vai aumentando aos poucos Eu fui... Eu e meus sócios Nós queríamos Já acertar na V Então tipo, pô, o negócio funciona A plataforma online já tava operando Já pagava, recebia Tinha facilidade de chegar até o site Tinha rede social Tinha tudo que precisava pra funcionar Mas o modelo de negócio Por trás da plataforma Que era o carente Será que o cara vai ter que Reservar uma data Pra ti Sem que você Pague antecipar o valor pra ele? Será que o público vai ficar satisfeito Em dar um valor pra ti Pra que tu Vá atrás da atração Pra depois Te levar pra alguém? A plataforma multilateral, né? A qualidade Aí, a plataforma multilateral Como o Karam falou Ela não foi testada Não foi configurada Pra que eu conseguisse falar com o cliente Que é o fã Que ia participar E eu conseguisse falar com o produtor Pra liberar a data pra mim Então chegou até a situação A gente falou Pô, eu fiz contigo Essa data aí E depois tu vai vender Tirou dois meses pra vender essa data Pra trazer cliente Mas me dá 40 mil reais 50 mil reais E pra quem quer começar um negócio digital Esse valor é um valor elevado Acabou o que a gente fez Nós realizamos dois eventos Não tivemos lucro nenhum Gastamos todas as nossas reservas E fechamos o bonde cultural Então Enquanto experiência no mundo digital Como ganhar dinheiro A minha dica Começa pequeno Começa testando aos poucos No mundo presencial No mundo físico mesmo Pra ver Se tem viabilidade O teu serviço O teu produto Que quer começar na internet Pra depois Isso é bacana, Salsu Porque aqui no Brasil Essa cultura do erro Ela é demonizada aqui Se tu errou Se tu falhou Tu não presta Tu é burro Tu é idiota Ou seja Tem uma raça que existe Em outras sociedades Como a americana Por exemplo Lá Os caras perguntaram Já quebrei cinco startups Você tá pensando É um grande empreendedor Por que? A experiência que você está acumulando com esses erros Mas pelo menos esse mesmo case do bonde cultural Olha só o teu início Esquece o bootstrap Nesse caso Começava só o feijão com arroz Tu já queria com um site Com uma plataforma de pagamento Com uma pegada de e-commerce Tu investiste em identidade visual E fechou o teu carro com adesivagem E mídia impressa pra caramba E tira facebook Tira instagram Na medida que a gente parte Como ganhar dinheiro com a internet Esse modelo de negócio é muito interessante Mas olha o relato do empreendedor aqui Eu pequei nesses pontos E ponte nesses pontos Interrei dinheiro Interrei expectativa Interrei dois anos da minha vida Interrei traspas né Ficou aprendizado E a gente continua Mas a internet sem dúvida Isso é um pouco de um canal É um meio ambiente Mas aí está É justamente isso O canal O que que acontece O cara ele quer empreender E quando ele vê internet Ele vê uma forma de alavancagem muito rápida Entretanto Ele esquece todo o passo processual do negócio Porque voltando ao e-commerce A grande plataforma Ela é uma plataforma de gerenciamento logístico E ele pensa somente na vitrine Que ele vai ter pro cliente E como que o cliente vai se comunicar com ele Então Na maioria dos empreendedores A empolgação É o primeiro ponto negativo também Porque nessa empolgação Que eles querem fazer Para ganhar Esquecem de Perguntar para Validar a ideia realmente Perguntar para as pessoas Se realmente é válido ou não é Tentar buscar clientes mais próximos Para que esses clientes possam Dizeram Olha fulano Eu acho que Os Ele adopters Então a gente pode Cravar aqui Um exemplo fictício Eu quero montar Um negócio na internet Como começar? O que eu posso botar na frente Para não morrer em prazo muito curto? Fazer essa pesquisa que seja empírica De ver concorrentes etc Ou já começar na parte Voltar na parte acadêmica Tipo traçar o plano de negócio Estudar tudo E ver custo Quando eu falo plano de negócio Caio nesses dias de hoje Parece que tu tá assim Quase falando um palavrão já É sério Eu trabalharia mais modelagem de negócio Por exemplo pegar da escola Da administração Que é de onde o plano de negócios vem Hoje com as literaturas mais atuais Ele soa como algo pesado Como algo engessado Como algo retrógrado Eu diria Mas É uma ferramenta que ninguém é capaz de contestar Porque de fato ele te ajuda O problema Muitas vezes o empreendedor O que tá começando ali Ele não sabe O que é um composto de marketing Não sabe o que é uma estratégia empresarial Não sabe fazer uma pesquisa de mercado Não sabe fazer um plano financeiro Calcular a entrada Projetar a saída Fazer uma meta Calcular indicadores Como VPL TIR Payback E outros E quando ele se depara com esse mundaréu De informações Que escolhe muito técnico Na frente dele Ele fica ali Meu Deus Ele vai que a gente Carrega o plano de negócios Aí eu faço valer aquela grande máxima Planeje Não o máximo possível Mas o mínimo necessário Aí começamos a falar de modelagem de negócios Onde entram os canvas da vida Os linhas startups da vida Os business model generation Complementando O fechamento aqui O raciocínio Eu não diria fazer um plano de negócios Mas planejar o negócio Você que me entende Eu acho que também É fundamental Pensar o negócio É pensar o negócio como um todo Porque Muito empreendedor Que quer investir nessa área Ah, vou abrir uma loja na internet Ele já começa a imaginar Que a internet Poxa, quantas pessoas usam internet que eu conheço? Uma galera Quantas pessoas usam internet no meu bairro? Muita gente Em Belém É um multidão Então ele começa a crescer o olho assim Que todo mundo vai comprar dele É essa a primeira visão que ele tem Não, não vai ser todo mundo Mas vai ser metade Aquele negócio de estabelecer uma meta tão absurda Que essa meta tão absurda Fica romântica Fica romântica E quando ele abre Não vai ser Mais uma vez Você ser contestado na sua ideia O empreendedor Ele se apaixona por aquilo que ele quer fazer E ele vira Isso não te dá o brilho no olho e tá errado É, mas aí que está A gente precisa ter a razão também É um contraponto Tem que ter razão e emoção Tem que estar motivado Tem que estar empolgado com a ideia Mas você sabe Que quando você põe um produto no mercado O primeiro A primeira pessoa que utilizar esse produto Vai falar assim Não tá bacana Melhor um pouquinho aqui E se tu ficar Estão apegado A essa tua ideia E não tentar Escutar o porquê O cara não achou bacana O porquê ele não achou Um produto interessante Você acaba afundando Como foi o caso Da minha experiência A gente chegou a planejar Minimamente O plano de negócio do Bande Cultural Mas não foi aquele planejamento Assim que Inserir essa etapa De validação De escalar micro A gente meio que deixou A gente construiu um avião Muito pesado E nós decolávamos O brasileiro O sul-americano Não tem cultura de planejamento Para o povo Desceu ali do Texas Do México para baixo Do América do Sul América Central Planejar perda de tempo Esse é o raciocínio Isso é uma barreira cultural nossa Mas tu tá falando isso Do médio para baixo Ou escalar Do empreendedor para baixo O empreendedor médio Ele enxerga que Planejar é perda de tempo Tanto que Dos dez comportamentos Médios e referendores Que o Empretec bate No Brasil O principal de todos O que mais tem dificuldade Meta e planejamento Estabelecimento de metas E planejamento Controle sistemático No Brasil No Brasil No Brasil No Brasil Ou seja, quando o cara Tem uma campanha de alavancagem No Brasil No Brasil No Instagram No Instagram Por exemplo O funcionário O problema Tem uma campanha de alavancagem É uma empresa que eu acho Já botava uma A carreira de alavancagem É subserviente Inovação A questão do trabalho público No Brasil No Brasil O processo é a grande questão Não tem dúvida nenhuma profunda Por exemplo O cara lá ensina a fazer um bolo Aí cara Você é a pessoa de dois ovos Leite e manteiga Acabou o vento E aí Não tem isso Ninguém vai te dar Se tu pagar uma assessoria Se tu fizer um curso Porrada Então você buscar essa orientação E ter um parceiro Pra te ajudar Ou ser o cara Que te joga pra cima Ou ser o cara Que te deixa no chão Eu acho que é vital Porque começar sozinho Ah, eu sou empreendedor Eu quero empreender na internet Mas eu sou Não é? Mas eu me garanto sozinho Eu vou me garanto sozinho A chance disso bombar Vai ser muito pequeno Chegamos na palpiação Eu tenho até um exemplo Eu lembro quem foi O consultor O pesquisador Que a gente viu A gente tava junto Uma dessas palestras A gente frequenta aí Que O cara chega pra mim Pra apresentar uma ideia Se ele vier sozinho Eu vier e fala Não, não, nem apresenta Mas você não tem Você não tem competência Pra convencer um cara Vim com ele pra apresentar pra mim Quer dizer que o cara Não, 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 não O chato lá do César Vai em Recife Muito bom Exatamente, exatamente Ou seja, tu não consegue convencer Nem a tua equipe Pra formar um time Que dinheiro no mercado Quem dirá Que dinheiro na tua família Tua mulher Como? Agora, uma outra coisa Que é bom trabalhar também Principalmente quem tá Chegando de paraquedas É assim Dependendo do telescópio Você não vai ficar milionário Sabe? Principalmente com pouco dinheiro Você não vai conferir Como esse hoje Daqui a três meses Você vai estar gravando vídeo Lá de Nova York Dando em conta Você não é sucedido E às vezes nem é Nem é Nem é fundamental Às vezes você Você desenvolve aquele sistema Para você Com mais tempo Se dedicar menos tempo por dia Ao trabalho E deixar com o tempo Quase que se vender sozinho Espera aí O pessoal, Diego Ele confunde Escala Com capacidade produtiva máxima Perfeito São coisas diferentes Ou seja, o cara entra na internet E pensa Ah, eu vou vender 100 milhões Para 200 milhões 1 bilhão de pessoas E a tua capacidade produtiva É diferente O teu processo Ele pode ser escalável Entendeu? Mas tu tem capacidade produtiva Para escalar o teu processo É diferente Perfeito A engenharia de produção Tem umas contas lá Simples assim Simples entre aspas né Porque tu consegue estimar Quanto a tua planta consegue render Tu consegue estimar Quanto um serviço pode fazer Tu consegue estimar Quanto teu estoque pode ter Quantos produtos tu consegue entregar Aí Só que tipo A engenharia é um negócio Um pouco mais profundo Mas às vezes o cara se ilude Mas mesmo assim Ele vai precisar Ter minimamente Um conhecimento técnico Eu resumo isso Naquela velha parábola Toda planta precisa de água Muita água Mata a planta E aí? Quanta água tem que colocar afinal? Então resumindo Eu quero Ganhar dinheiro com a internet Eu não quero fazer Não quero investir meu dinheiro Em publicidade offline O primeiro passo seria Como eu te combinou agora Só um parêntese Publicidade offline Fala com nossos amigos Espectadores Quais seriam os exemplos mais comuns? Anunciar uma revista Exato Fazer um prazo Confleto Ah Só um parênteses Me ocorreu aqui Perdão te contar de novo Diego Eu tô relendo o livro do Jack Trout Do posicionamento É do Fluminado Do Fluminado Ele fala lá que O posicionamento Contra os conceitos chaves de marketing Mesmo se eu me criaram 40 anos atrás Ele fala que O excesso de informação O excesso de propaganda E publicidade Matou a propaganda E publicidade Ou seja, tem que te posicionar Aí ele brinca Uma edição de domingo Do New York Times Tem 2,5kg São 500 mil palavras Um ser humano normal Se passa pra ler 24 horas E demora quase 2 semanas Pra ler a edição de domingo Tu não lê tudo Tu torna seletivo Aí ou seja Como pegar isso daí E como segmentar Tem gente que vê internet Como medida de massa Tem gente que vê como segmento Tem gente que vê como nicho É E aí Aí a gente começa a fazer a distinção Aqui dessa publicidade Essa comunicação Que é maior Entre 1 e o off Aí o Diego pode pegar a palavra de novo aqui Pode falar melhor que eu Eu acho que é os dois Assim Retomando Pra começar a falar um negócio hoje Eu vou precisar Hum Não sei me importa se eu estiver Atropelando É Identificar A viabilidade do negócio Ver quem tá fazendo Quem não tá É Usar de alguma forma Um termomento pra saber se vale a pena Eu começar com o site ou não Porque vai Começar num site No caso do e-commerce Vai envolver diversos outros fatores Questão de entrega De correio Disso De imposto e aquilo Algo mais Agora Por que a idolatria do site, cara? Por que o site Porque o site Ainda funciona como quartel general Pra qualquer comunicação Na verdade É um grande cartão de visita do cara Ele indexa no Google melhor Por enquanto Eu digo Eu vou Por enquanto Ele ainda indexa melhor Ele aparece com mais facilidade No Google No Yahoo Do que redes sociais Com o outro canal Por exemplo assim Pouca gente escreve o nome do site Não vai ficar no começo do site A pessoa escreve no Google Ou o nome do site Se o site for famoso Ou o nome do serviço E se não estiver no top 10 Da primeira página No máximo No final da segunda Acabou Você não existe Tem um professor que falava Você não está no Google Você não existe Bota o nome lá Não aparece o mesmo nome Estranho Não tem Tem que aparecer Seja pelo mapa Seja por busca normal Seja Aparecer um link Então Eu vou identificar Minha variável A viabilidade Vou saber se vale a pena Ou não começar O tipo de negócio que eu quero É isso? Depois disso Eu vou ver Onde eu vou começar Se é no site Ou se é no mercado de vida da vida Etc E o próximo passo Com quem? Testar Ir pra rua Mas ir pra rua? Não Escolher um nicho Claro Que você quer Atender bem Seja assim Eu quero ser concorrente Do Buscapé Pô, meu irmão Vai ralar um bocado Eu acho que a ideia aqui Não é dar uma receita de bolo É Não é dar um método Até porque Metodologias Pra iniciar novos negócios Existem uns quilos Mas eu vou trazer Aquelas famosas Os três grandes conselhos Os cinco grandes conselhos Um Você tem um produto Para um serviço? Tem? Consegue definir qual é a sua oferta? Consegue dizer o que você faz? Eu vendo imóvel Eu vendo carro Eu vendo chocolate Eu vendo capinha de celular Se sim Beleza Dois Por que eu vou comprar de ti Eu não quero entrar no mercado? A questão é isso de inovação O que é que tu faz diferente? O que é que tu faz melhor? Tu faz mais rápido? Tu atende melhor? A tua qualidade é superior? Qual é o teu tempero secreto que tu joga ali? Qual é o custo que tu joga ali? Tu tem um produto Qual é a tua inovação? Aí a gente pode começar a falar de negócio Para como tu vai vender isso daí? Para quem tu vai vender? A quanto tu vai vender? Aí entra toda a metodologia Para poder pensar um negócio Eu acho que nós compramos esse pessoal aqui hoje Então para reforçar o que eu chamo de educar É sobre a questão se internet é meio de massa ou segmentada Eu diria que é o dojo Depende do que você quer Você pode criar sua comunicação para atingir só empresários Classear Que entrem no Facebook à noite Morem no bairro do Marisal E curta a página do Remo Você pode fazer isso A publicidade online permite isso Ou você pode fazer E você vai gastar uma fortuna se quiser Um anúncio Ou trabalhar com a comunicação Para que ela se espalhe em vários mails E você fazer um anúncio em um portal famoso E todo aquele 1 milhão de pessoas que chegam por dia lá Ver o teu banner e ver a tua comunicação e publicar A diferença é qual é o teu objetivo? É trazer quem realmente quer Para a conversão Quem realmente se interessa pelo serviço Ou virar um outdoor virtual Esse ponto é formidável, Diego E eu pergunto, por exemplo Pô, tu sabe o quanto tu ganha por mês? Não precisa falar Sim Adriano, tu sabe o quanto tu gasta por mês? Sim Diego, tu te sentia confortável em ir fazer uma viagem E o marcador da gasolina no velocímetro do carro Não está funcionando? Não está funcionando No e-mail a Deus dará? Não Bem-vindo na internet A gente tem estatística É na internet Onde quer que eu esteja eu consigo dizer Quantas pessoas clicaram De onde elas vieram Quanto tempo elas ficaram Qual é a página mais vista A menos vista Se é mais homem Se é mais mulher Se é o Firefox Se é o Safari Se é o Chrome Eu tenho estatística Eu tenho massa para trabalhar Eu só posso gerenciar o que eu posso medir Cabo e Norte Lá do BSC Ou seja, a internet me dá isso daí O pontuleto aqui no sinal dá? O comercial na TV dá? O rádio dá? Ele é anúncio caríssimo ali na página No domingo, tu dá? Não dá Sabe o que a médica é engraçada isso, cara? A médica é a pessoa do jornal É tiragem Não é porque as pessoas compraram É quando saiu da fábrica E se roubar o caminhão? E se tombar? Vai contar como anúncio? É a mesma coisa que os panfletos Eu distribuo para o menino Estagiário Distribuindo o sinal E joga tudo fora Olha aí Mas eu botei na rua 5 mil conflitos No Brasil Ou então o cara me fala assim Pô, vou colocar um outdoor Cara, quantas pessoas vão ver isso aí? Não, segundo os dados que me passaram Passam por aqui 50 mil pessoas por dia Eu falei, sim, mas as pessoas vão passar todo o tempo dentro do outdoor? É a diferença entre ver e olhar Quanto tempo vão durar lendo? É bravo, né? É esse tipo de coisa que a internet tem pra quebrar Tem uma piadazinha antiga ali Falar de publicidade Que foi uma marca de cigarro Na época da briga do cigarro era bom Se não era Até proibiram a publicidade como é hoje E eles fizeram um outdoor E a marca era assim Era fundo branco e um texto de 5 linhas no outdoor Explicando que o cigarro não era tão mau assim Acabou que as pessoas pararam pra lendo trânsito e batiam o carro Tipo, o cigarro não só faz mal pra quem fuma Não faz mal pra quem faz anúncio do cigarro A piada ficou mais ou menos essa Então assim, além do cara estar usando um negócio que Em penultidade ele não sabia nem como operar o canal Porque o outdoor tem limite de palavra Agora eu estaria errado se eu afirmasse aqui Que independente do segmento Independente do porte da empresa Independente da geografia dela Do público É um pecado não estar na internet Eu acho Eu acho Acho que é um pecado Porque assim A empresa pode não estar na internet Mas tem alguém na internet que fala nessa empresa Se é bom ou ruim Só tem que você saber Tem que correr atrás Cara, sempre de 10 anos atrás Acho que Foi 10, acho que uns 15 anos atrás Surgiu aquele conceito de que O varejo físico é morrer Anunciar Não, não tenho Todo mundo vai ter que me gravar na internet E não aconteceu isso 15 anos atrás O Tocão salvou a loja física Pois é Não, não aconteceu Mas hoje as tendências são A loja multicanal Multicanal Tanto física Quanto online Até porque ainda Nós temos pessoas que querem tocar no produto Pois é Mas acontece muito isso É um comportamento humano esse É De tatear Será que isso vai ser bacana? Será que é pesado? Será que é leve? Eu conheço meninos que compram muito sapato Tênis pela internet Mas o que eles fazem? Vão lá na sapataria Experimentam Não compram Mas aí pedem pela internet Então eles precisam tocar no produto É engraçado É Mas assim É uma coisa que eu fico Atelenicamente incomodado Essa questão Nesse processo De situação da marca Como um todo Essa divisão de on e off Assim Isso é porque a gente está no meio de uma transição Isso é didático Que ainda mais não existe mais Porque É Como a Marta Gabriel costuma falar Que assim Hoje nós somos seres híbridos Uhum Sabe assim É um hibridismo que é digital E é real Sabe assim É cyber e híbrido Sabe assim A gente está online e offline ao mesmo tempo Você está vendo novela Vendo Masterchef Vendo qualquer coisa E não é no Facebook E não é no Facebook Eu diria que a gente estava às 18 horas Tu baixou teu ponto e ia pra casa Acabava Só no outro dia Agora o trabalho vem junto Vem o WhatsApp Vem o e-mail Vem o Facebook Quantas outras vezes já estavam Em mesa de bar Em restaurante Jantando Presta a dormir E chega o e-mail Aí tu fica É a manhã Tem que fazer Qual o trabalho Já ocupando 24 horas por dia? É complicado porque assim Fica uma luta Pela atenção do usuário É a TV brigando contigo É o fim de notícias Do Facebook brigando contigo É a timeline do Twitter brigando contigo E se a empresa continuar Daquele jeito Se ela for no on como ela é no off Por exemplo Aquelas empresas que você entra O velho do avatar de ti O que você quer O que você quer O que você quer Levar esse Que esse cara de ti Sabe o que tem no caro Sabe o que é feito e tal Tentar te empurrar agora abaixo Você vai ser tão ignorado no on-line Que o que você vai falar Então assim É toda uma questão De você trabalhar em conjunto A sua A questão de como De como você é de verdade Porque acontece muito dia Empresa média e grande Contrata uma agência publicitária Para cuidar De fazer rádio Não sei o que E outra para o digital E as vezes a gente não se conversa O que você está fazendo Qual a pegada Sabe Não Não Mas tem controlado para o outro E o cara que acompanha O cara em dois canais Naquele raciocínio Que a gente estava Na medida que a gente a marca A condição sine qua non A empresa está na internet Seja por uma questão de Sobrevivência Eu diria Ela tem que estar No meio digital também Conforme a gente Consensuou aqui a pouco Eu lembro muito De uma declaração Que uma cliente Falou para mim uma vez Ela tinha acabado De implementar ISO 9000 na empresa dela E pô Uma grande vitória né É enjoado É caro É custoso Uma mica Uma pequena empresa implementar Uma ISO Uma certificação como essa né E ela falou Parabenizando Fazendo aquele Aquela coisa toda lá com ela Ela me disse Caramba O problema não é ter a ISO O problema é ter a ISO E perder Manter a ISO Manter a ISO Aí eu remeto Para a nossa discussão aqui Ah legal Eu tenho o Facebook Eu tenho o Instagram Eu tenho o blog Eu tenho o site Eu faço e-mail marketing Como é que tu cuida disso? Tu gera conteúdo relevante Tu acompanha O que eu estou falando A tua empresa Tu gera conteúdo material Tu mede Tu otimiza o teu canal Tu consegue falar De uma forma personalizada Na internet E fora da internet Tu consegue de fato Usar a internet Para ganhar dinheiro? Ou será que tu fica só não? Eu tenho tudo isso Será que o NRPG não é igual a isso? É melhor manter? Aí entra muito daquilo Uma coisa que a minha mãe fala Se preocupe com o ser O ter Não é relevante Seja Por exemplo Se você está falando que tem canal Tem site Tem Facebook Mas aí chega no dia a dia da tua empresa Você não é nada aquilo que você aparenta nas redes sociais As empresas Os clientes atuais Estão muito focados na verdade que a tua empresa conta Naquilo que você fala Já está acabando? Já Então voltando a pauta Com relação Os clientes atuais Estão focados Não preocupados Se você tem Uma rede social Se você tem um site E durante o dia a dia Você apresenta outra coisa Entrega outra coisa Para o teu cliente Para quem lida contigo Eles estão preocupados com a verdade do teu negócio Aquele que você carrega Aquele que você entrega Para o seu consumidor final É verdade que você tem Você é engraçadão Você é alegre Mas quando chega no dia a dia Eu quero te tratar mal Posicionamento Posicionamento Tudo isso Vem a calhar no teu negócio As empresas que são nascentes As que estão no mercado E já são maduras Elas tem que apresentar verdade ao mercado Se ela não conseguir fazer isso Vai destolar Um cliente vai perceber E começa um atrás do outro Falando mal da empresa Eu queria só aquela empresa Que é uma Bela fachada Mas é louca por dentro É comum isso aí Comum Comum Tem que pegar e gravar A medida que ela vai crescendo Ela vai se tornando mais ok Porque a capacidade de gerenciamento Ela é muito curta Pequena Então eles se perdem no crescimento Então a verdade é essa Não tem como ganhar dinheiro Na internet sem planejamento primeiro Sem trazer tudo de fora Eu acho que Eu acho que também não é uma máxima Logo o empreendimento Logo eu vou ganhar dinheiro Mas assim Aumenta a chance de sucesso bastante Que é o negócio Conhecer o seu mercado Conhecer as ferramentas Que você vai utilizar na internet É o primeiro passo Para saber se você vai Tem tendências a ter sucesso Eu me atrevo um fechamento aqui Clássico da literatura Um empreendedor Ele calcula o risco O aventureiro ele assume Na medida que a gente fala Empreender Seja na internet Seja fora da internet Cara Calcula o teu risco O planejamento é uma forma De calcular Uma forma Não a forma Não endeusemos aqui o planejar também Eu irei por aí Minha última contribuição para hoje E aí Um comentário final? Não Eu acho assim Que o planejamento Ele não é que Ele não seja a fórmula Mas existem formas de planejar Mas eu acho que o planejamento É se prever o futuro Prever não Tentar chegar Antecipar 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 Isso de futurologia Isso Agora Acho que Ele é sim uma fórmula Agora Como você vai trazer esse planejamento Que é Existem formas mais simples De você chegar Para antecipar esse futuro Eu não me atrevo a dar receita do bolo Mas acho que Planejamento Minimamente Com inovação E trabalho É uma técnica forte Que o cara ganha dinheiro Acho que entra mais um ponto Acho que esse trabalho Fica meio que sinônimo Que é a resiliência Aguentar o tranco Porque o cara achar Que vai abrir O negócio hoje Digital ou não Online ou offline E vai dar certo Isso não existe Raríssimos casos Vou falar a verdade O cara tem que estar disposto O empreendedor tem que estar disposto A aceitar uma porrada de não Para então ter sucesso Leandro Entre uma boa ideia E o dinheiro Fica um gap aqui chamado Execução E o resto Começa nos próximos encontros Quer aprender mais? Quer saber mais como Começar teu negócio na internet? Quer planejar? Quer aprender a antecipar o futuro? Curte a gente aí Segue a gente no Twitter E até o próximo vídeo Falou Vem tomar uma cerveja Valeu Tchau Tchau Tchau